Eu acho que Deus de vez em quando brinca com a gente Era pra mim ter ganho de alemão pelo mundo Eu passei praticamente três meses soltando só um tiquinho pra ganhar Mas eu acho que Deus falou Vamos ver se a Marília vai ganhar pelo mundo Espere ela Espere ela pra você vir junto fazer campanha O dia que você lula ganhar as eleições É o dia que Marília vai ganhar o mundo Nós estamos hoje num dia histórico pra Pernambuco Pernambuco de tantas lutas E hoje recebe o melhor presidente que esse país já teve Aqui, presidente Aqui nós estamos unindo Pernambuco a favor da democracia Tchau Obrigado.